Cachará de forfe, cusperê de grilo, e caro de pato, asa de barata, nem que de porteira. Cachará de forfe, cusperê de grilo, e caro de pato, asa de barata, nem que de porteira. Cachará de forfe, cusperê de grilo, e caro de pato, asa de barata, nem que de porteira. Cachará de forfe, cusperê de grilo, e caro de pato, asa de barata, e caro de pato, asa de barata, não que de porteira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL